Ela sabe eu tenho o dom, se amarrou no meu cordão Eu tenho amanhã desde pequeno, o menor revoltado virou inspiração Vira máquina de fazer dinheiro, tô brilhando cartier Vira máquina de fazer dinheiro, tô brilhando cartier Eu tenho amanhã desde pequeno, o menor revoltado virou Dois, dois, cada velho, que eu sei o monstro Dança pra mim que eu quero nada Quatro na cama, cê pedindo top Mata só de vinho, cê fica safado, cê faze Ela sabe eu sou vilão, me lua o meu corde batom Quero um filho meu pra ter liderou Ela sabe eu tenho o dom, o terror dos alemão Forte na onda comigo o dia inteiro Tô com a clock de pentão, ela joga o rabão Vamo dominar o mundo inteiro MW pela hora, senta no banco de couro Nossa tropa sei que é foda, onde tô caçando tesouro Tenho não desde menor, hoje tô no bairro Nos que toca fogo nessa parede Ela dança a bola pra mim, não bebegue um ice cream Eu vou fazer chover, dinheiro eu faço acontecer Eu tenho o dom desde pequeno, eu vou fazer baler Eu me joguei nessas alturas igual um gavião Eu tô em busca do tesouro cheio de milhão Ela joga pra mim, quem desce até o chão Me cola pra foda em uma onda debaixo do edredom Doses de Royal Salute, até hora pra acabar Eu tô fazendo meu malote e faço o jogo virar Dois, dois, cada BR Seu, 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 seu monstro